Hoje nós vamos falar sobre a relação do própolis e doença renal. Será que é importante usar própolis para que se previna doença renal crônica? Será que própolis está ligada a rins mais saudáveis? Vamos falar sobre isso nesse vídeo por solicitação de vocês mesmos. Muita gente adepta do própolis querendo saber se há algum benefício na função renal. Então fica até o final do vídeo e nós vamos falar rapidamente hoje sobre esse assunto. Gente, nós sabemos que o própolis, uma substância ali produzida pelas abelhas, em que a abelha produz para proteger os favos de mel de agressões externas. Isso ajuda também na umidade, na qualidade do mel. E o própolis, a depender do ano, a depender da espécie da abelha, ele tem composições diferentes. Acontece que depois que um trabalho em pacientes com doença renal, com função renal entre 30% e 60%, esse trabalho foi realizado, onde um grupo recebia própolis e outro grupo recebia o placebo, um comprimido com farinha. Eles observaram que as pessoas que tomaram os comprimidos de própolis, um comprimido produzido pela indústria, um comprimido com a dose um pouco mais elevada do que aquelas gotinhas que a gente toma no própolis usual, que a gente compra na farmácia. Foi observado que as pessoas que tomaram própolis reduziram a perda de proteína na urina. A gente sabe que perder proteína na urina está associada a uma progressão mais rápida da doença renal. Quem perde mais proteína evolui mais rápido para a necessidade de hemodiálise, ou seja, perde função renal mais rápido. Diante disso, começou a surgir várias perguntas. Vale a pena usar própolis? A gente sabe que os efeitos colaterais nesse estudo foram muito pequenos, quase que inexistentes, mostrando que o uso de própolis é seguro. Ele pode ser usado em pacientes que têm doença renal, principalmente quando há perda de proteína? Pode, pode ser usado. Lembre que a dose usada pelo estudo foi uma dose muito, muito mais alta do que a gente usa com aquelas gotinhas. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Existem outros estudos com metodologias e número de pacientes muito maiores, ou seja, uma evidência científica maior. E que tem outras medicações que trazem um benefício mais sólido, uma comprovação científica de melhor qualidade. No estudo, os outros pacientes estavam usando algumas medicações antipertensivas para que eles controlassem a sua doença renal, a hipertensão, o açúcar, tá certo? Então, mais importante do que a gente ficar preso, se usa ou se não usa própolis, é a gente fazer o quê? O beabá, é a gente usar as outras medicações que têm comprovação científica maior. Por exemplo, um paciente que tem hipertensão, ele deve usar os remédios para pressão. O paciente que tem diabetes e está perdendo proteína, existem outras medicações, tá? A losartana, captopril, tá? Que elas diminuem efetivamente a perda de proteína. E mais recentemente, tá? Dá para glifosina, empaglifosina. São medicações que junto com esses outros antipertensivos, elas conseguem reduzir ainda mais a perda de proteína na urina, tá bom? Então, pensar em própolis quando a gente já tiver otimizado todas as medicações para controlar a pressão, para controlar o diabetes, para controlar a infecção urinária, para reduzir as chances de cálculos renais, porque são medidas que têm uma comprovação técnica muito mais importante, tá certo? A gente sabe que o própolis tem propriedades anti-inflamatórias, imunomoduladoras, melhora a nossa imunidade, reduz o envelhecimento das células, mas de forma prática, como isso ajuda na saúde dos rins, na saúde dos outros órgãos de uma forma geral, a gente ainda não consegue bater o martelo, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, encaminha para aquele amigo, aquela amiga que adora usar um própolis e avisa para ele. Se quiser usar, use seu própolis, desde que você faça um tratamento adequado com o seu médico, usando as medicações também, já tem uma comprovação científica com dados de maior qualidade, tá? Interessante que esses novos estudos, óbvio, são importantíssimos, porque trazem a esperança de que algum dia, alguma substância nova, consiga ajudar a deter esse avanço progressivo e rápido da doença renal no Brasil e no mundo, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.